Fala galera, aqui é o Gabriel, se organizam as mídias, deixa o like aqui em baixo, em baixo bem, se inscreve, compartilha, mostre as pessoas, e vamos entrar, para jogar, com o papo da lembrar assim, qual oposto do seuor que eu coloco na cidade, se inscreva no canal, etc. E aí, você deve ir para onde você acolou? E aí, você deve ir para onde você acolou? E aí, a gente vai ir para onde você acolou. Se você quiser, eu não vou ir para onde você acolou, eu estou brincando. Eu vou falar que está aí, eu vou falar que está aí, porque está aqui, é? Escrevendo o canal dele Pode escover aí Vamos encontrar aqui Vamos encontrar aqui Viu os carnais ali Vocês olham ali Nossa Carnais Aqui Errou E o pego Não está ali E o zizek E o zizek E o zizek Eu 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 Vamos Isso aqui Vamos ver O que a gente consegue É Sucesso Sucesso Isso aqui Ei Eu 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 já vou lá Matar as pessoas Então vamos lá Vamos matar todo mundo aqui Galera Ah, e aqui E o delineiro Headshot Toma Matar 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 Mano, eu sou muito bonito Bonito já Tá Nossa, meio que 1.800 Dá pra comprar um dobra Não, não Não só dá pra comprar um dobra Putz Eu vou embora Gente Pode ficar com os pedras O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Viu? Olha lá. Está tirando? Matei? 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 Nossa! Mas eu não acho isso. Espera, espera. E ó. Não matei. Não matei. Estou no meio. Estou no meio. O cara não tá perdendo a mira? Ah, não tá. Matei? Matei. Eita. Ela já é muito descendo. Vamos ver porque eu posso dar como é esse grilho. É mais fruto. Vamos lá, vamos lá. Eu não tenho muito aqui os cachos. Eu dei muita sorte de acertar aqui. Que bom. Que lindo. Cobrei. Olha. Eu posso? Não vai já, não é que eu coloquei ali. Putz. Mora outra daz aqui, tá? Mora, vamos lá. Vou pegar uma daz aqui. E aqui. E aqui. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 E agora eu vou colocar tudo isso. Eu vou colocar tudo. E eu já volto. Beleza. Deixa eu ver. Eu já volto. Beleza.